Olá, meu nome é Marta, sou da cidade de Maputo, Moçambique, sou mãe de três filhos, o Augusto, o Grace e o Teateque. Os meus filhos fazem parte da rede mundial de oração, igualmente duas escolas por mim adotadas, Escola Secundária da Polana e Escola Primária Completa do Alto Maia. Neste momento vamos falar da ênfase do dia, para que os nossos filhos amem aqueles que lhes odeiam e orem por aqueles que lhes perseguem. E a nossa ênfase está no livro de Mateus 5, dos versículos 43 a 45. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e os perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Por que faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos? O nosso Deus, ele é bom e essa é a vontade do Pai, que os nossos filhos amem seus inimigos e orem por aqueles que lhes perseguem. Que a nossa oração seja essa. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, queremos nesta hora, Pai, entregar diante do Teu altar a vida dos nossos filhos. Queremos pedir, Pai da glória, Senhor, que eles possam aprender a amar seus inimigos e a orar por aqueles que lhes perseguem. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Já orou pelo seu filho hoje?